Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um assuntinho bem legal na tricologia. Você sabe o que é tricotilomania? Não? Então não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilhar com mais pessoas possíveis porque esse assunto é legal e pode informar mais pessoas. Vamos lá? O que é tricotilomania então? Tricotilomania é o hábito de arrancar o cabelo. Nós ainda podemos confundir facilmente esse processo com uma alopecia areata inicialmente. A alopecia areata é aquela área que fica sem cabelo e aí você vai olhar, vai avaliar, tem a ruptura do fio ali, tem o esgarçamento desse fio, tem o resfranjamento quando você faz coleta de borda. Então a gente consegue avaliar e fazer a distinção do que é a alopecia realmente areata de uma alopecia areata por tricotilomania. A tricotilomania a pessoa às vezes não tem consciência de que ela mesma arranca o cabelo. Então não adianta culpar, não adianta chamar atenção dessa pessoa porque às vezes o quadro é involuntário. Além de cuidar com um bom tricologista, precisa do auxílio multidisciplinar com um bom terapeuta, com um bom psicólogo ou até com um psiquiatra, quem sabe. Então a depender do quadro, a depender do caso, precisa ser encaminhado e é um quadro para ser cuidado em atividade multidisciplinar. Às vezes a pessoa está só passando a mão e tem o hábito de rodar o cabelinho e de repente ela puxa, joga fora, faz outra coisa, passa a mão no cabelo, puxa, joga fora. Tem quadros mais graves onde puxa, arranca e come o cabelinho. Então vai formando um bolo no estômago até causar um grande dano e aí por diante. Então é uma das alterações emocionais relacionadas ao cabelo que precisam ser assistidas com cuidado e com cautela e por uma equipe multidisciplinar. Nós, na tricologia, cuidamos para que esse cabelo repile com mais facilidade, fique menos sensível à área alesada e que venha mais rápido esse fio. Porém, o hábito de arrancar precisa ser controlado ou por um bom psicólogo ou por um bom psiquiatra. Fica aqui mais uma orientação de um dos quadros bastante importantes que é a tricotilomania. E olha, pessoal, pode ter de criança a pessoas de idade, independe da idade esse quadro. Então pode acometer qualquer um. Os desbalanços emocionais, as alterações que podem promover são grandes. Então vale a pena ficar atento. Por isso eu digo compartilhe esse vídeo porque muita gente pode estar precisando dessa informação e você pode ser o anjo bom que está mandando aí. Um grande beijo e até o próximo!